Música Nossos seminários tem abençoado irmãos de diversos lugares do Brasil e do mundo. Você está fazendo esse seminário, onde você está? Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu ser, Deus quer que você seja uma das colunas da igreja. Você que está em Pindamonhangaba, você que está em Minas, você que está em Brasília, que está em Osasco, que está em qualquer lugar e está nos acompanhando, você vai ser diferente, porque a sua vida de oração vai mudar. Cursos presenciais e online tem ajudado as pessoas a vencer os diversos problemas diários, na família, na vida financeira, na vida espiritual ou em qualquer área da vida humana. Para mim a vida foi uma benção muito grande, eu aprendi muito naquele seminário. Foi um divisor de águas na minha vida essa aula, porque eu pude então escutar a voz de Deus e ser obediente. Tem sido um balão de oxigênio espiritual para nossas vidas, nossas almas. Temos sido abençoados, renovados. Está maravilhosa a aula. Fui renovada no poder do Espírito Santo. Entre em contato com nossas mídias para ser informado sobre quando e qual curso você quer fazer conosco. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva há 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura e você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envia o link, convide seus amigos, parentes para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida da Civargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com o trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Nós vamos abrir a palavra e quando a Bíblia fala, é Deus quem está falando. Saudação especial a todos que estão aqui, mas também a todos que estão online, porque ainda não estamos tendo aquela liberdade, né? ou autorização de funcionar, dando o chão para que todos possam estar presentes. Por enquanto, estamos assim e estamos orando por aqui. Muito breve, se a situação se normalize, mas querendo exaltar o Senhor, dizendo que Deus está agindo. E prosseguimos para o alvo e não nos sentimos pessoas infelizes. Ao contrário, como fomos preparados para momentos difíceis, estamos glorificando a Deus, porque vemos as suas promessas ou profecias se cumprindo. Amém? Então, o nosso comportamento, a nossa mente não é do mundo, nem de crentes carnais, nem de pastores carnais também, né? Porque tem pastor que não reflete a Bíblia. Tem pastor e tem vários por aí que não refletem a mente de Deus. Eles falam como homens. Eu não posso falar como homens, como os homens estão falando. Eu tenho que refletir o que eu criei na palavra de Deus. E não nos foi prometido tempos fáceis, né? Não nos foi prometido. Além de Jesus dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. O fim dos tempos é caracterizado por coisas terríveis. Mas, ele falou que onde ele está, que estaria conosco todos os dias, né pastor? E temos sentido isso aqui, né? Sim, senhor. Nós louvamos a Deus para vir do nosso reverendo, que tem nos levado a sempre entender essa verdade. Onde nós estamos, o Espírito Santo está. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Mas, meus amados, nós estamos, há muito tempo já, muito, muito comprometidos em ajudar que as pessoas amem o Espírito Santo, reconheçam o Espírito Santo. Então, durante essa semana, tivemos muitas pregações sobre o Espírito Santo, né? Mas, é um negócio inesgotável, né? Inesgotável. Porque não estamos falando de um Espírito, de uma entidade, né? Estamos falando de Deus. Porque o Espírito Santo, também não estamos falando de uma influência, como algumas seitas querem dizer. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que Ele é Deus. Que Ele é uma pessoa. E muito mais, que Ele veio morar em nosso coração, veio morar em nossa alma, nosso corpo habita. Habitar significa, Ele reside, está dentro de todo aquele que um dia creu na mensagem da cruz. Todo aquele que um dia se rendeu a Jesus, correto? O Espírito Santo veio habitar. E a minha oração, nós oramos aqui ontem, onze e pouca da noite, ou dez e pouca, onze e pouca, não foi? Até meia-noite, oito, se eu não me engano. Porque nós estamos buscando ouvir a voz do Espírito Santo sobre o ministério, sobre a igreja, sobre cidades a serem, a serem alcançadas, as pessoas. E o Senhor ontem, colocou em nosso coração, desde ontem, confirmou hoje a leitura de um capítulo muito importante, que é o capítulo cinco do livro de Atos dos Apóstolos. Quer ler, pastor Celso? Pode ler. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que a isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço, quase de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós, vos consertastes, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. A obra do Espírito Santo, de uma maneira muito especial, vista aqui, na era da igreja, época da igreja, que nós aprendemos, se trata da dispensação do Espírito Santo. É bem elemental, que nós, que queremos prestar atenção, vemos, que predominantemente, no Antigo Testamento, ainda que o Espírito Santo, sempre esteve agindo, mas é a dispensação do Pai. depois, chegamos à dispensação do Filho. Né? E, finalmente, é uma época da dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, e que é uma pessoa, e que o nosso sonho, nosso desejo, é que, desde o novo convertido, ao mais antigo, todos, todos tenham, um profundo interesse, em se relacionar, com o Espírito Santo. Quando lembramos aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos, ajudado, que as pessoas, contem as menções, do Espírito Santo, ali em Atos, logo no começo, e depois, vemos o Espírito Santo, chegando no dia de Pentecoste, né? Dando início, à igreja, e ali, consequentemente, se iniciando, uma nova, uma nova era, uma nova época. E nós vemos, que homens, homens, que eram descartados, pela, pela, pela elite, religiosa, da época, homens, que não eram famosos, homens e mulheres, que não eram conhecidos, nem valorizados, pela sociedade, da época, mas que a estes homens, porque creram em Jesus Cristo, porque reconheceram Jesus, como, o Senhor, sobretudo, depois da ressurreição, de Jesus, eles, eles nunca mais, foram os mesmos, as debilidades, as incoerências, tudo aquilo, que caracteriza, a natureza humana, cedeu, por causa, de uma, genuína transformação, nós precisamos, hoje, mais do que nunca, pastor Celso, de pessoas, que experimentem, verdadeiramente, não é, uma genuína transformação, e essa transformação, sim senhor, essa transformação, é resultado, da ação poderosa, desse Deus maravilhoso, Espírito Santo, vamos entender, que pessoas, que não, reconhecem, Jesus Cristo, como cabeça, da igreja, como aquele, que é cumprimento, das profecias, igrejas, que Jesus, não é o centro, crentes, que Jesus Cristo, não é central, até porque, quando se prega, e se diz, que deve aceitar, a Cristo, significa, que você, vai aceitar, tudo aquilo, que Deus investiu, para a nossa salvação, nesse homem, chamado Jesus, amém, ele, é aquele, que é Deus, mas, que tomou, sobre si, a natureza humana, sem pecado, ainda, que ele, tenha, impactado, impressionado, por tantos, milagres, mas, não são, esses milagres, que salvam, o homem, ainda, que ele, tenha, é, ainda, que ele, tenha, encantado, quando, abria a boca, e falava, mas, não são, os seus, ensinamentos, não é, a causa, da salvação, a causa, da salvação, é, que ele, agradou o pai, e foi, a cruz, e, em um dado, momento, da história, humana, Emmanuel, que quer dizer, Deus, conosco, assumiu, que, que se cumpriria, nele, o que foi, profetizado, pelos profetas, e, dentre as profecias, uma das maiores, Isaías 53, ele, tomaria, sobre si, os meus, pecados, os teus, pecados, os nossos, pecados, ele, seria, moído, por causa, das nossas, iniquidades, ele, aceitou, esse, compromisso, ele, fez, esse, compromisso, com o pai, que, viria, a este, planeta, e, daria, o seu, sangue, e, dando, o seu, sangue, estaria, dando, a sua, vida, você, que, está, andando, à margem, de Deus, você, que, não é, o mesmo, no amor, a Jesus, você, nem a pandemia, está, servindo, para, te alertar, que, pessoas, estão, morrendo, e, que, a maior parte, das pessoas, que, estão, morrendo, estão, desembarcando, no inferno, estão, indo, para o além, onde, permanecerão, longe, de Deus, então, é, importante, que, nesse, momento, entendamos, que, a glória, o céu, essa, é, a pessoa, um dia, aceitou, a Jesus Cristo, o caminho, a verdade, e a vida, a ressurreição, aquele, que, foi, credenciado, por Deus, para, ser, o único, salvador, salvador, completo, por isso, nós, não, precisamos, do, profeta A, profeta B, da, santa A, santa B, entende, é, por essa, razão, que, o, púlpito, da, assembleia de Deus, em Gramacho, como, púlpito, da, igreja, primitiva, só, tem, um, salvador, e, o, salvador, chama-se, Jesus Cristo, o, salvador, é, Jesus Cristo, precisamos, reavaliar, se, estamos, seguindo, Jesus de Nazaré, se, nos emocionamos, se, nos encantamos, com ele, quando, falamos nele, se, os nossos olhos, brilham, pastor Celso, se, senhor, quando, alguém, é, convencido, pelo Espírito Santo, acerca de Jesus, que, ninguém, consegue ver Jesus, na sua identidade, verdadeira, se, não for, pelo Espírito Santo, ninguém, pode dizer, Jesus é Senhor, se, o Espírito Santo, não, fizer algo, dentro dela, então, uma coisa, que o reverendo, está nos, relembrando, é assim, um crente, ou uma pessoa, que, não, viu, em Jesus, o tesouro, da vida, Jesus, é a descoberta, da existência, você, quando, descobre Jesus, Jesus, passa a ser, tudo, para você, se, isso, não aconteceu, com você, ainda, você, precisa ser, salvo, e, é por essa razão, que, quando, folheamos a palavra, o tema central, dos apóstolos, é Jesus, amém, pode ser, que, daqui a pouco, comece a dizer, mas, essa igreja, só se fala de Jesus, não tem outro tema, não, não, o nosso tema, é o que percorre, as escrituras, do Gênesis, ao Apocalipse, os nossos pastores, formados, nessa escola, eles, são loucos, por Jesus, são apaixonados, por Jesus, eles, amam Jesus, eles, olham, para Jesus, eles, prosseguem, por Jesus, eles, prosseguem, para o alvo, porque, corre, em nosso corpo, o mesmo Espírito Santo, que, percorreu, o corpo, deles, a alma, deles, é por essa razão, que, nós, não mudamos, de lado, é por essa razão, que, nós, não recuamos, porque, nele, estão, escondidos, todos, os tesouros, da sabedoria, ele, é aquele, que, disse, eu, sou, maior, do que, Salomão, maior, do que, os profetas, maior, do que, todos, todos, é nosso, Jesus, Jesus, e, quando, os discípulos, viram, que, ele, ressuscitou, disseram, só, nos resta, uma coisa, assumiu, um compromisso, com ele, com a sua causa, e, assumiu, um compromisso, com Jesus, e, com a sua causa, implicava, viver, agora, para ele, e, obedecê-lo, segui-lo, talvez, dos crentes, que estão nos ouvindo, eles, não seguem Jesus, totalmente, eles, seguem Jesus, apenas, por causa, do milagre, mas, eu já falei, o milagre, não salva, eles, servem Jesus, por causa, de algum interesse, e, está cheio, de gente, por aí, que, por causa, de um interesse, né, até, se coloca, como crente, mas, Deus, que, você, não é um crente, até, o diabo, sabe, porque, ser crente, é fazer, compromisso, com Jesus, e, aí, no capítulo, primeiro, ele, diz, vocês, vão para Jerusalém, e, eles, vão para Jerusalém, e, vão para Jerusalém, porque, haveria, de se cumprir, a, promessa, do poderoso, batismo, com o Espírito Santo, eu, vou repetir, muitos, crentes, hoje, não estão, nem aí, para o Espírito Santo, muitas, igrejas, hoje, não estão, nem aí, para o Espírito Santo, muitas igrejas, estão aí, para seus programas, não é, a sua, teologia, mas, não estão aí, para a pessoa, honrada, do Espírito Santo, agora, eu quero dizer, que, essa igreja, a igreja do Senhor, levantada, nesse, bairro de Gramacho, daqui, para as nações, o Espírito Santo, é quem dirige, o Espírito Santo, é quem preside, o Espírito Santo, é quem nos guia, o Espírito Santo, é quem nos ensina, o Espírito Santo, é quem nos ilumina, na verdade, ele é honrado, aqui, e você, se quiser, ter uma vida, vitoriosa, precisará, também, reavaliar, suas considerações, sobre o Espírito Santo, Glória a Deus, Glória a Deus, agora, eu repito, para que eu chegue, no capítulo 5, eu estou recordando, um pouco, aqui, com vocês, que, aqueles homens, que se tornariam, colunas da igreja, é muito bonito, que eles vão, para Jerusalém, e lá, eles, vão permanecer, eles, terão, o privilégio, eles terão, o presente, pastor Celso, de contemplar, uma das cenas, mais belas, é muito interessante, você analisar, o momento deles, quando Jesus morreu, a maioria deles, não estava lá, próximo à cruz, a exceção de João, mas depois, a maioria deles, se escondeu, não é, e a graça, e a beleza, de ver o túmulo, vazio, não é, de encontrar, com Jesus, depois da ressurreição, primeiro foi dada, a uma mulher, a nossa, a irmã Maria, que está na glória, lá, e vamos conhecer, no céu, mas agora, depois da ressurreição, quando Jesus, se apresenta a eles, e censura, a incredulidade, dos corações, de acordo com Marcos, não é, agora, eles dizem, não, agora chega, chega de, não é, e eles vão, para Jerusalém, mas, antes de irem, para Jerusalém, eles vão assistir, uma das cenas, mais lindas, que é, a volta, de Jesus, para o céu, a volta, de Jesus, para o céu, ele volta, ao lar, anjos, e serafins, e tantos outros, fizeram, quem sabe, de um lado, e de outro, porque, deixaria, entrar agora, o rei da glória, e ele agora, volta, e volta, como, também, com a natureza humana, aquela volta, de Jesus, meu Deus do céu, eu fico imaginando, muitas das vezes, os demônios, assistindo a cena, porque os demônios, estiveram lá na cruz, o diabo, esteve lá, e dizia, pela boca de muita gente, desce daí, e ele não desceu, talvez, você esteja, no seu trabalho, o diabo, tentando você, dizendo, desce, da sua posição moral, desce, das suas convicções, e Deus, está dizendo, que você, não deve, deve fazer, como Jesus, não deve descer, esse mundo, é o mundo, que quer levar, as pessoas, para baixo, mas, graças a Deus, que Deus, mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, nos eleva, para cima, nos eleva, para o alto, o mundo, quer levar você, para longe, dos seus propósitos, mas, o Espírito Santo, traz você, para baixo, eu sei, que Deus, está me usando, para falar, com você, onde quer, que você, esteja, porque, não estou aqui, no meu próprio nome, não estou aqui, por mim mesmo, mas, estou aqui, pelo Espírito Santo, muitas orações, foram feitas, e Deus, está convidando, você, para voltar, para, não é, enfim, aquilo, aquilo, que se chama, comunhão, com ele, precisamos, ter um relacionamento, forte, com Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo, precisamos, acreditar, na doutrina, bíblica, que nos tornamos, habitação, do Espírito Santo, então, a primeira pessoa, que é ofendida, é Deus, o Espírito Santo, daí, então, você vai começar, a sentir o que? Vai começar, a sentir, apagar o fogo, de Deus, dentro de você, já é aquela pessoa, que já não tenha, mais aquela alegria, porque o Espírito Santo, é o grande produtor, da alegria, o que nós precisamos, é tomar posição, nessa última hora, toda a pessoa, que se arrependeu, o pior, que tinha sido, que tinha sido o pecado, quando ela se humilhou, verdadeiramente, Deus perdoou, que Deus é assim, ele odeia, 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 odeia o pecado, será capaz, de realmente, de punir, mas se houver, um coração, que se arrependa, ele vai, derramar o seu pecado, e aí, se você lida, com qualquer pessoa, que, quebrou a aliança, em algum aspecto, mas se essa pessoa, se arrepender, meu irmão em Cristo, não seja, ao gosto dessa pessoa, como, como podemos, negar perdão, a alguém, que o próprio Deus, perdoa, se Deus perdoa, como não vou perdoar, o que eu entendo, é que se, Jesus nunca, nos manda, fazer algo, que primeiro, ele não fez por nós, e o mesmo Deus, que perdoou, aqueles ninivitas, o mesmo Deus, que perdoou, o rei Manassés, o mesmo Deus, que perdoou, a Davi, está pronto, a perdoar, você, Deus não ignora, a luta contra a carne, não é isso? Mas ele dá poder, e a pessoa, deve se render, para isso, portanto, sejam homens, ou mulheres, vivam na dimensão, do valor, que Deus lhes dá. Você vai ficar agora, com testemunhos, aquilo que Deus, tem feito, nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas, tem sido abençoadas, no casamento, na família, na vida financeira, em meio, a pandemia, meu amigo, não tem limites, para Deus, o que Deus quer, é que você, entre com a fé, e ele, se encarrega, de entrar com o milagre, veja só, o que Deus, está fazendo, nessa igreja. Eu sou a Ida, estou falando aqui, diretamente, de Las Palmas, de Gran Canaria, primeiramente, quero agradecer a Deus, pela vida do nosso, pastor Reverendo, pela vida da nossa, pastora Mônica, e por todos os pastores, amém? Quero agradecer, ao nosso pastor Reverendo, pelos cultos, que está atendendo, em direto, está sendo uma benção, muita unção, estou aprendendo muito, o Senhor Jesus, vem tocando muito, no meu coração, em meio de mil e umas batalhas, eu estou sendo renovada, principalmente, na fé, amém? Muito obrigada, pastor Reverendo, que o Senhor Jesus, siga usando o Senhor, mais e mais, amém? Quero agradecer, também, a nossa pastora Mônica, pelos cultos, ao domingo, que tem sido maravilhoso, uma benção, e aproveitando, para comentar, que estamos em um país, que é o segundo, em maior número de mortalidade, desta praga, quero aqui, agradecer ao Senhor Jesus, que o Senhor tem guardado, eu e toda a minha família, amém? Aproveitando, para contar um testemunho, eu deixei de trabalhar, dia 11 de março, então, assim, ao decorrer, desses meses, desses dias, né? Minha chefe, não me ligou, não me comentou nada, e aí, os companheiros, de trabalho, como curiosos, né? sempre perguntava, é, o que sua chefe vai fazer com você? Será que ela vai ser tão boazinha, que vai depositar o seu dinheiro? Ou será que ela vai depositar, só os 11 dias, que vocês trabalhou, né? E eu disse, bueno, eu não sei, então, eu descansei no Senhor, amém? Descansei no Senhor, quando foi no dia 31 de março, minha chefe me ligou, e disse, não te preocupes, que eu vou depositar o seu dinheiro, mentras tengo, eu vou a mantener, e a outra chefe disse, quem planta sempre colhe, amém? Então, eu vejo o poder de Deus, né? O agir de Deus, em cada detalhe da minha vida, isso são respostas de oração, como a gente só nos ensinada, é, orar sem cessar, e incluir nosso chefe, nas nossas orações, né? E, eu sempre incluo, o meu chefe, nas minhas orações, e o Senhor Jesus tocou, no coração deles, e graças a Deus, né? No dia 1º de abril, eu fui lá, e meu dinheiro estava lá, para a honra e glória do Senhor. Eu vejo mover de Deus, porque em meio de mil e uma problemas, que está passando no mundo, né? Deus fez a diferença na minha vida. Deus cuida dos seus, amém? Aquele que é fiel. Um beijo, fica com Jesus. Mua! Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, a Dgramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo, e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar, de segunda a sexta, às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito, neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook, e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a Dgramacho TV, e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração, e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho, manda o link para essa pessoa agora, que esteja enferma, desenganada pelos médicos, a família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você, aquele que dá ordem ao vento e o mar, e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas, que participam conosco, desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias, que cada um tem vivido, e, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma, que o Senhor faça um grande milagre, na vida destas pessoas, que participam conosco, desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz, que o centurião, pediu para que Jesus, desse uma palavra, e o criado dele, fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz, para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos, e te pedimos, que o milagre aconteça, na vida de cada uma das pessoas, que oram conosco, nesse momento, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus. Meu amigo, você, que participa conosco, e, todo, de segunda a sexta, né, aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação, do mundo real, não hesite, venha conhecer Jesus, na nossa igreja, a nossa sede internacional, Avenida da Civarga, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, para quem mora, no centro do Rio de Janeiro, na zona sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana, por exemplo, Copacabana, nós estamos ali, na Barata Ribeiro, 99, e se você tiver, quiser participar, de uma de nossas reuniões, de uma igreja mais próxima, entre em contato, no telefone, que aparece aqui, para você, que eu tenho certeza, que os missionários, os pastores, os obreiros, vão receber você, com muita alegria, está certo? Não esqueça, que nós temos um compromisso, todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui, no, A.D. Gramacho TV, que Deus abençoe você, e que você possa contar, o seu testemunho, daquilo que Deus tem feito, na sua vida, fique na paz, e até a próxima, xalão. Música, Legenda Adriana Zanotto